Eu vejo a vida mental no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia E insisto em nos continuar Eu vejo a vida mais clara e farta Ele leva de toda a satisfação E se prende dentro do firmamento ao chão Eu quero ver o amor na boa E isso vale pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente afim, delegante e sincera Uma habilidade pra dizer não é sim ou que não Hoje o tempo pro amor Nos torre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos lá na palma Vamos ler Eu quero ver o amor na boa E isso vale pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, delegante e sincera Uma habilidade pra dizer não é sim ou que não Hoje o tempo pro amor Nos torre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir E não há tempo que volte amor Então siga em frente Acreditando que a vida é sempre melhor a cada instante E cada instante é o futuro que a gente faz No instante que a gente está E não há tempo que a gente faz